Amigos da Rede Amparo, boa tarde, hoje é quarta-feira, exercícios para costura e equilíbrio. Vocês veem que nós estamos progredindo com os exercícios para equilíbrio, eles estão cada vez mais desafiadores, tá certo? Então, hoje nós vamos ainda dar um passo à frente, nós vamos deixar esses exercícios um pouquinho mais desafiadores, porque a gente vai colocar um fator, digamos, imprevisível dentro da manutenção do equilíbrio, tá certo? Então, para isso, o que nós vamos precisar? De novo, o canto da parede, para ser um ambiente mais seguro, mesmo para aquelas pessoas que não têm problema de equilíbrio, vamos tentar manter o canto da parede, vamos precisar da nossa cadeira, de uma cadeira virada de frente para o canto, e vamos precisar aqui, ó, de dois saquinhos de feijão, ou pode ser de farinha, mas dois saquinhos que sejam, que caipam na mão, que sejam fáceis de segurar aqui na mão, tá certo? Então, dois saquinhos, esse aqui, cada saquinho tem meio quilo, para não ser muito pesado, tá certo? Então, nós vamos fazer hoje o exercício que vai desafiar, então, o equilíbrio de uma forma um pouco mais dinâmica do que as que a gente tentou até agora. Vamos chamar, então, a nossa modelo Aline, enquanto a Aline vem, só para vocês se lembrarem, a gente já postou a escala com as perguntas, a gente já postou também a aula, como você calcula o seu risco de queda, então, quem ainda não calculou o seu risco de queda, vai lá, calcule o seu risco de queda, para poder decidir, para poder escolher qual a versão do exercício é mais segura, é mais indicada para você, tá certo? Então, para aqueles que responderam não para as três perguntas, ou que tiveram uma pontuação baixa, a gente vai poder fazer essa versão mais desafiadora, mais difícil do exercício. Para aquelas pessoas que responderam sim para as duas perguntas, ou pior, que somaram mais do que sete pontos, essas pessoas vão precisar fazer a versão mais simples do exercício, tá certo? Então, vamos lá. Aline. Então, o nosso primeiro exercício vai ser de costas para a parede, então vai ficar de frente, não, desculpa, de costas para a cadeira, né? Então, olhando, trucando para a parede e nós vamos começar com um saquinho na mão e um saquinho aqui na cadeira, tá certo? Então, aline, vai pegar o saquinho com a mão e agora passar o outro saquinho para a cadeira. Troca o saquinho de mão pela frente e novamente pega o saquinho, põe o outro na cadeira, troca de mão, e vamos acelerar agora, Lini, vamos lá. Pega, coloca, troca, pega, coloca, troca, pega, coloca, troca, pega, coloca, troca. Muito bem, agora no sentido contrário, Lini. Vamos primeiro pegar o saquinho que está aqui, vamos trocar aqui o saquinho de mão, que agora você vai fazer por esse lado, isso. Então, agora vai começar com o saquinho na outra mão, com o saquinho na mão esquerda, tá certo? Então, vamos lá, rodando para esse lado aqui agora, pega o saquinho com essa mão, pega, coloca, troca. Pega, coloca, troca, pega, coloca, troca, pega, coloca, troca, pega, coloca, troca, tá certo? Então, vamos recapitular aqui, você vai ter que fazer o giro por um lado, então vai ser na primeira vez. O braço que pega vai ser o direito, e voltou, colocou, passou, e de novo. Então, sempre o braço que vai pegar vai ser o direito. Agora, vamos invertendo. Agora, o braço que vai pegar vai ser o esquerdo. Então, agora, pega com o esquerdo, colocou, passou, pega com o esquerdo, colocou, trocou, pega com o esquerdo, colocou, trocou, tá certo? Então, o que muda é o braço que pega. Uma hora você vai pegar com o direito e colocar na cadeira com o esquerdo, e depois você vai inverter. E o saquinho vai sempre passar de uma mão pela outra para frente. Vocês viram que até a linha, algumas vezes, se confunde. Por quê? Porque esse exercício, além de você estar fazendo uma outra tarefa com os braços e mantendo o equilíbrio, você também está fazendo uma tarefa mental, que é conseguir coordenar aqui os seus movimentos, que envolvem, então, pegar, soltar, passar de uma mão para a outra, pegar novamente, colocar, passar de uma mão para a outra. Então, aqui nessa situação, o seu equilíbrio está sendo bem desafiado, tanto pelos movimentos, quanto por estar usando uma tarefa que envolve coordenação, como também pela sua atenção, que tem que estar prestando atenção aqui para não errar os movimentos com o saquinho, tá certo? Bom, o que nós podemos fazer? Se ainda, se esse exercício você faz com facilidade, vocês viram, eu esqueci de comentar, que a linha está com os pés, eu vou tirar a cadeira para vocês verem, a linha está com os pés separados, certo? A linha está com os pés aqui na altura do quadril, na largura do quadril. Agora, elas vão pedir para a linha fazer, junte os pés ali, bem juntinhos agora, e agora ela vai fazer a mesma coisa com os pés juntinhos. Então, ela vai pegar o saquinho com a mão direita ali. Comece pegando o saquinho com a mão direita, fechou com a esquerda, trocou de mão. Opa! Isso, vamos lá, ótimo, assim as pessoas veem que ficou difícil mesmo. Isso, ali, vocês viram que mesmo para a linha, o exercício ficou bem mais difícil, ó. Isso, vocês viram que ela até diminuiu. Isso, agora é o contrário, a linha, agora vai pegar com a mão esquerda. Pega com a mão esquerda, isso, trocou, pega, isso, trocou, mais uma vez, pega, isso, trocou. E vocês viram, inclusive, que a linha se equilibra mais para um lado e para o outro. Isso é comum, as pessoas têm um equilíbrio melhor para um lado e para o outro. Mas vocês viram que com os pés bem juntinhos, o exercício fica mais difícil até para uma pessoa jovem. E que vocês viram também como é importante ter a parede na frente. Que a linha, a hora que se equilibrou, colocou a mão na parede, porque a parede está aqui pertinho, tá certo? Bom, vamos mostrar agora o contrário, para as pessoas que não têm um bom equilíbrio. Como é que nós podemos fazer o exercício? Então, a primeira coisa, nós vamos tirar a cadeira, tá certo? E agora, quem vai ficar aqui trocando o saquinho, vai ser a pessoa que vai ajudar, vai ser o familiar, vai ser o cuidador. Ao invés das pernas ficarem juntas, as pernas vão ficar abertas, bem abertas. Quando mais abertas as pernas ficarem, mais fácil vai ficar o equilíbrio. Então, por que que agora eu não faço a cadeira, quem vai ficar aqui é o cuidador? Porque qualquer coisa eu consigo ajudar, eu consigo evitar uma queda, tá certo? Então, agora quem vai ficar atrás não vai ser a cadeira, vai ser uma pessoa. Então, agora vai ser a mesma coisa, tá certo? Então, pega o saquinho aqui com a mão direita e me dá com a mão esquerda, troca de mão, de novo, me pega aqui, me dá aqui, troca de mão, me dá aqui. Aqui, põe aqui, troca de mão, aqui, aqui, troca de mão, aqui, aqui, troca de mão. Agora eu não vou comprar, agora você vai tentar o saquinho com a mão esquerda. Então, ó, pegou, deu, trocou, pegou, me deu, trocou, pegou, me deu, trocou, muito bem, tá certo? Veja que quando eu falo que eu vou, a Aline vai trocar o saquinho de mão e eu também tenho que trocar o saquinho de mão pra eu estar com o saquinho na mão certa pra poder oferecer pra ela, tá certo? Então, esse exercício, primeiro, eu vou regulando o quanto instante tá o saquinho. Então, pra uma pessoa que tem mais facilidade, pega o saquinho aqui e ali. Ó, eu posso deixar ele mais alto, eu posso deixar ele mais perto da pessoa, eu posso deixar ele um pouquinho mais baixinho, tá certo? Então, eu vou regulando a dificuldade do exercício conforme o nível de equilíbrio que essa pessoa tem, tá certo? Segundo exercício de hoje, o segundo exercício de hoje pode virar pra frente ali, então a versão básica, os pés aqui na altura do quadril, perto da parede, cadeira aqui na frente. Vocês lembram daquela brincadeira que era de jogar saquinho, que a gente jogava saquinho e pegava outro saquinho, brincadeira de criança, tá certo? Então, nós vamos fazer, vamos lembrar daquela brincadeira do saquinho, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos, primeiro, jogar o saquinho com uma mão, pegar a outra e tá aí, pegar o outro saquinho que tá aqui na cadeira. Tá aí, eu coloco o outro na cadeira, fico com essa mão livre, jogo, pego, pego o outro, deixo essa mão livre, jogo, pego, pego, pongo aqui na cadeira pra ir trocando, muito bem. Como que nós vamos deixar isso mais difícil? Nós vamos começar a fazer o seguinte, pras pessoas que tiverem facilidade pra fazer nessa primeira forma, nós vamos deixar mais difícil. Como que nós vamos deixar mais difícil? Nós vamos tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, a gente joga esse saquinho mais pro alto e ao mesmo tempo pego o outro, joga esse aqui na cadeira, jogo, pego e pego o outro, olho na cadeira, jogo, pego e pego o outro, tá certo? E assim eu vou tentando fazer cada vez mais, u, 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 u. Pegar o saquinho que tá na cadeira, então tem o deslocamento, tem o inesperado, que é você lidar com o saquinho, tá certo? E ainda tem a sua tensão pra você poder coordenar todos esses movimentos, tá certo? Então vamos lá, mesma coisa, a gente vai ajustar a distância da cadeira conforme o seu equilíbrio. Quanto mais distante a cadeira, mais difícil fica. Quanto mais próxima a cadeira, mais fácil fica, canta a parede por causa de qualquer disciplina. Preparada, Lino? Vamos lá, Lino tá no treino, hein? Agora, vai lá, Lino. Muito bem, vamos trocar de mão agora, Lino. Agora a mão que joga vai ser a esquerda, vamos ver? Quase, Lino. Agora vamos fazer o jeito difícil? Então vamos lá. Vai lá, o jeito difícil. Lá para o alto. Isso, joga mais alto, trata tempo. Isso, mais alto. Isso, mais alto. Isso, mais alto. Isso, mais alto. Mais alto, trata tempo. Isso, muito bem. Agora tá na outra mão, consegue? Vai. Vamos, coragem. Vai. Alto. Isso, vai. Lá em cima. Isso, mais uma vez. Isso, força. Isso, lá no alto, Lino. Isso. Aí, muito bem. Excelente. Então, pra vocês entenderem, tá certo? Agora, a versão para as pessoas que têm mais dificuldade, tá certo? Então, novamente, o que nós vamos fazer? Vamos ficar atrás da pessoa. Então, agora, a pessoa que tá ajudando vai ficar atrás, pra poder proteger em qualquer desequilíbrio. E o que nós vamos fazer? A gente só vai colocar aqui, vamos afastar um pouquinho a cadeira. E a gente só vai colocar um saquinho na cadeira e pegar outro. Colocar um saquinho na cadeira e colocar outro. Pro exercício, ajustar a dificuldade do exercício, se a pessoa tem mais problema de equilíbrio, cadeira mais perto. Se a pessoa tem menos problema de equilíbrio, cadeira mais longe, porque tá aí, ela vai ter que deslocar mais o corpo. E eu vou ficar aqui atrás, pra garantir a segurança. Porque aqui, se ela desequilibrar, ela vai desequilibrar pra frente. Então, eu tenho que ficar aqui atrás, pra poder segurar. Vamos lá, Lino? Põe um saquinho com uma mão. Isso. Troca de mão. Isso. Muito bom. Troca de mão. Troca de mão. Muito bem. Agora, vamos trocar a mão que pega. Agora, vai pegar com a outra mão. Isso. Ótimo. Excelente. Então, vocês viram que tem tanto a inclinação do troco pra frente, o que é um problema pras pessoas que têm equilíbrio mais instável, porque elas podem desequilibrar pra frente. E ainda tem um pouco de votação de troco. Também dificulta ainda mais o equilíbrio. Tá certo? Aqui, vocês viram que eu não pedi pra Aline separar mais as pernas, porque esse aqui é um exercício mais controlado, menos perigoso. Mas, se a pessoa tiver muito desequilíbrio, mas se a pessoa tiver muito desequilíbrio, de novo vamos usar aquele truque. Pernas bem abertas para facilitar, então, o equilíbrio. No exercício anterior, né, a versão mais difícil, que era jogar o saquinho, a gente poderia ter pedido pra Aline juntar bem os pés. Vamos voltar pra aquela versão mais difícil, Aline, vamos mostrar como fica com os pés mais fechados. Mas, de novo, esse exercício, ele já é um pouco complicado. Então, com os pés mais juntos, ele fica mais difícil. Então, vamos só mostrar pra você ver, mas só opte por essa opção, se você se sentir seguro. Se você ficar seguro que o seu equilíbrio tá tanto ponta do exercício. Vamos lá, Aline, saquinho lá em cima. Isso. Mais um alto, Aline, coragem. Isso. Isso. Muito bom. Pronto, já deu pra mostrar. Então, se você se sente seguro, se você se... Deixa eu passar nesse lado. Então, se você se sente seguro, você pode também juntar um pouquinho mais os pés. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês hajem divertido e que experimentem o exercício e depois nos contem como foi a sua experiência. Tá certo? Então, até amanhã, com exercícios para as pernas, nos preparando já pra sexta-feira, que são os exercícios para caminhar, pra andar. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.